Lá em Três Lagoas, a cidade tem o Rio Paraná, tem balneários, tem parques aquáticos na região e o alerta é para afogamentos, hein, pessoal? Vamos lá, então, para Três Lagoas, ao vivo com a Day Oliveira? Ô, Day, diz que tá chegando frio, hein? Diz que tá chegando frio, Day. A gente tá torcendo. Mas, olha, os alertas para afogamentos continuam, né? Bom dia pra você. Oi, Rodrigo, bom dia pra você. Bom dia a toda audiência do Balanço Geral. Geral, exatamente isso. Olha, eu estou com saudade. É do inverno mesmo, viu, Rodrigo? Já quero que o outono passe bem rápido pra que a gente tenha o período de frio aqui em Três Lagoas. Tá difícil demais este calor, como você disse. Hoje a máxima deve chegar aos 38 graus aqui em Três Lagoas. Está entre as cidades mais quentes do estado de Mato Grosso do Sul, depois de Corumbá. Em fevereiro, né, nós fomos a cidade mais quente do Brasil por dois dias seguidos. E o alerta é justamente para o risco de afogamento, porque as pessoas por aqui buscam se refrescar em locais proibidos para banho. E esse é o grande problema aqui de Três Lagoas. Aqui no município, o único local público licenciado é o balneário municipal. Mas as pessoas insistem em buscar banho, né, também na segunda lagoa e também na cascaleira. É a cascaleira que fica às margens do rio Paraná, o balneário municipal é um local licenciado, tem área delimitada para banho, tem salva-vidas também com os militares do corpo de bombeiros. É um local totalmente seguro. E a gente já teve no passado índices de afogamentos altos, inclusive, na segunda lagoa, na bacia de contenção da segunda lagoa e também na lagoa menor, né, que é a terceira aqui do município e também na cascaleira.